Infelizmente, agora eu vou tratar de um assunto muito triste que aconteceu nessa madrugada, um acidente com morte na BR-158 e o repórter Henrique Neto chega com todos os detalhes. Exatamente, lamentavelmente, mais uma vítima fatal aqui na BR-158, à altura do residencial Montanini, dessa rotatória. Isso aqui em minhas mãos é um pedaço de carenagem da motocicleta que se acidentou aqui. Lamentavelmente, infelizmente, um jovem de 32 anos acabou colidindo em duas placas de sinalização, voando por cerca de 70 metros, onde a motocicleta caiu sobre o pavimento, sobre a via e o corpo também. O SAMU foi acionado por um vigilante aqui nas proximidades, a polícia rodoviária também esteve no local e, lamentavelmente, não deu para fazer muita coisa porque o rapaz já estava em óbito com a chegada aqui das equipes do SAMU. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames necroscópicos, depois liberado para a família fazer, então, o velório e sepultamento. Mais um acidente registrado na noite aqui em Tres Lagos por volta das 23 horas e 50 minutos aqui desta terça-feira na BR-158. Rodovia é esta que apresenta aqui vários acidentes e, infelizmente, aqui no trevo do residencial Montanini, o jovem Rafael acabou perdendo a vida em um acidente com a sua Hornet 600 cilindradas aqui no trevo, onde acabou colidindo com duas placas de sinalização e, lamentavelmente, perdeu a vida.